Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não for inscrito caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, já se inscreve aqui embaixo, tá bom? Se gostar do vídeo, deixa o like aqui pra mim, tá? Que eu vou ficar muito feliz. E compartilha o vídeo com as outras pessoas pra poder estar divulgando o nosso canal, mais pessoas que estão fazendo parte da nossa família e cada dia a mais a gente está crescendo aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Tayane, sou mamãe do Isaac e estou gravidinha. E nesse vídeo eu vim mostrar algumas comprinhas que eu comprei do aniversário de um aninho do Isaac. O Isaac faz aniversário este mês e eu fui comprando já as coisinhas devagar dele. Já faz algum tempo, já tem vídeo aqui no canal de algumas comprinhas que eu fiz pro aniversário dele na Shopee. Ele está sentado aqui no colchão do lado, gente, no chão e quase caiu do colchão. Se vocês escutarem um barulhinho aí, é ele, tá? E já tem vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição de algumas comprinhas que eu fiz na Shopee. Vou deixar o link pra vocês irem lá ver se não viram depois, tá? E tem também o link das lojas que eu comprei as coisinhas. Mas se você gostou, se você quer comprar o mesmo, eu deixei lá linkado. O link já te direciona direto pra Shopee, pra eu poder comprar o mesmo produto. E vou mostrar hoje algumas coisinhas aqui pra vocês. Eu ia ir numa cidade vizinha pra poder estar comprando as coisas dele, que tava algumas coisinhas mais em conta do que aqui na minha cidade. Mas eu acabei não indo porque o que eu ia economizar nos produtos lá, eu ia gastar de gasolina pra poder ir, né? De condução. Então, eu resolvi comprar aqui mesmo. Mostrei num vídeo separado que eu devo já ter postado quando esse vídeo sair. Que foi o vlog que levamos o Isaac pra poder cortar o cabelo. E levamos o papai no médico, né? E aí a gente aproveitou que já tava lá no centro mesmo e já comprou algumas coisinhas do aniversário dele. E vou mostrar tudinho aqui pra vocês, tá? O que eu lembrar, o que eu puder, eu falo o valor. E falo onde que eu comprei aqui na loja da minha cidade também. Pra vocês que estão vendo o vídeo e for da minha cidade, tá ciente, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês algumas coisinhas que eu comprei na loja Plaslume. É, chama-se Plaslume. E aqui da minha cidade. E eu comprei algumas coisinhas, vou estar falando o preço pra vocês também. Porque eu tô aqui olhando a notinha, tá gente? No final eu falo o total que deu. Primeira coisa que eu vou mostrar é pastilha de confete chocolate, né? Os confetes. Eu comprei um pacotinho e já tá aberto aqui porque eu abri pra saber se era o de confete mesmo de chocolate. Porque tem uns que é tipo umas balinhas, não sei se você sabe qual que eu tô falando. E eu não queria desse, é esse aqui, é confete mesmo. E comprei um pacotinho com 500 gramas, que sai no valor de R$13,90. Depois eu comprei uma velhinha, que se eu não achar outra, vai ser essa daqui. Continuando, pessoal. Eu tive que parar aqui um pouquinho pra poder apagar algumas coisas do meu celular. Que parou o vídeo aqui falando que não tinha mais espaço. Aí eu tive que apagar umas coisinhas. Então, voltando. Próximo da lista, que eu vou mostrar pra vocês. Oi, Isaac! Desse jeito não tem como gravar com essa barulhada! Tá com macete de macete a feijão aqui, gente, batendo as coisas. Se eu ganho. Comprei esses pratinhos. E vem 10 unidades em cada saquinho. Eu comprei 8, que saiu a R$17,60. Os 8. Aí vem 80 pratinhos. É um pratinho fundo, gente, pra poder comer. Porque o aniversário do Isaac não vai ser salgado, vai ser almoço. E já tem o cardápio da refeição. E eu comprei esses pratinhos aqui, esses pratinhos fundos, pra poder estar colocando o almoço. Pra ninguém precisar ficar na beira de pipa, de lavar tudo depois. Comprei tudo descartável, porque eu comi eu jogo no lixo. E já falei o preço pra vocês. Agora é o espeto de bambu. É esse espetinho, que eu comprei pra poder espetar os marshmallows. Que eu não comprei hoje, vou comprar mais uma semana. E foi R$2,50, vem 50 unidades. E depois eu comprei a colherzinha de café, que é essa colherzinha pequenininha aqui. Eu comprei dois pacotinhos, uma transparente e uma branquinha, que é pro brigadeiro de copinho e pra gelatina. Que eu vou fazendo aqui os copinhos de café pequenininhos, descartável também, tudo descartável. E... Como fala, pro brigadeiro de copinho e pra gelatina. Comprei dois, que saiu a R$3,30 cada um. Cada pacotinho com 100 unidades. Depois o copo. Comprei um saquinho de copo, né? É... Que vem 200ml, que vem 100 unidades. O copo saiu no valor de R$4,60. Próximo é o copo, copinho pra brigadeiro. Isaac! Vou abrir aqui pra vocês verem como que é. Esse copinho, gente, comprei transparente. E cada pacotinho vem com 10. E eu comprei 10 pacotinhos, no total de 100 brigadeiros. 100 copinhos de brigadeiro. E saiu no valor de R$17,00 cada pacotinho. Que vem com 10, desse aqui. Cada desse aqui é, acho que, um em pouquinho. Acho que foi um pouquinho, se não me engano. E eu comprei 10. Um total de 100 copinhos. E próximo, balão. Esse balão azul. É 7.0. Esse aqui é aquele menorzinho, gente. Não fica o balão grandão. Porque eu quero fazer o arco. Isaac! Mãe! Não pode bater. Isaac! Sua avó vai brigar com nós agora mesmo. Tem que ter atenção. Minha mãe mora embaixo, gente. Pra quem não sabe. Então, ela adora fazer barulho. Arrastar a banca, então. Aí, lá embaixo, faz uma bureta. E esse balão, gente, é 50 unidades. 7.0. É o menorzinho. Saiu no valor de R$7,60. E depois tem o balão branco. Que é 50 unidades também. Esse é número 9. É maior. Tamanho de balão normal. Maior que o azul. Saiu no valor de R$10,90. E o garfo. Comprei 50 unidades de garfo pra poder comer comida, né? O almoço. E sai no valor de R$8,99. E a colherzinha. 50 unidades também. Aqui é mais barata. Saiu no valor de R$5,90. Esse copinho. Tá gelatina. 50 ml. Saiu no valor de R$2,25. São 100 unidades também. Esse daqui é aquele pequenininho de café. Pra poder fazer gelatina. E eu vou fazer chantilly em cima assim. E, gente. Essas coisinhas tudo que eu mostrei pra vocês. Que eu comprei na Plaslume. Deu no valor de R$108,00. Na verdade. Uns quebradinhos. Mas eu tive nos quantinhos. E caiu pra R$105,57. Tá? Ah, eu não mostrei pra vocês a pipoca que eu comprei também na Plaslume. E tava junto nessa conta. E foi 20 pipoquinhas pro sacolinho surpresa. 20 pipoquinhas que saiu no valor de R$6,00, gente. Acho que era R$0,30. Sabe a pipoca? Sabe a pipoquinha? Aí eu comprei 20 porque vai ser 20 sacolinho surpresa. E saiu no valor de R$6,00. Pra outra loja. A próxima lojinha que eu comprei. E as coisinhas que eu vou mostrar aqui. É a lojinha do R$1,00. Pra quem conhece aqui na minha cidade. Aquela que fica perto da ESA. Não tenho notinha. Mas... Eu lembro o que que é. Comprei, gente. Esses apitos aqui, ó. Pra poder botar na sacolinha surpresa dos crianças. Que foi... Eu não sei. Acho que foi cada saquinho R$1,00. Comprei três pacotinhos de palito. Porque eu vou fazer... Minha tia vai fazer uma bolachinha lá. E vai precisar desse palito. Comprei bala. Pra poder colocar nos colinhos surpresa também. Dois pacotinhos de bala. Acho que foi R$1,00 cada um. E comprei dois pacotinhos de pirulito. Também foi R$1,00 cada um. Aqueles pirulitinhos pequenininhos. Que poder colocar na sacolinha surpresa. Comprei... Dois coco ralados lá também. R$1,00 cada um. E tá tudo espalhado aqui, gente. Com o Isaac tava brincando. Aí eu vou mostrar só esse aqui. Que eu consegui pegar aqui pra vocês. Moranguete. Sacolinha surpresa. Que não tem moranguete. Não é sacolinha surpresa. Tem que ser sacolinha surpresa raiz. Moranguete foi... Cada dois era R$1,00. E eu comprei R$20,00. Então, deu acho que R$10,00, né? De moranguete. E lá eu comprei também... Esses dois potinhos aqui. Que eu achei lindos, lindos. E saiu a R$5,00 cada um. Esses são pra poder colocar... Um eu vou pôr... Já sei. Vou pôr o palitinho. Com os marshmallows espetados, né? E o outro eu não sei. Vou descobrir. Ou às vezes eu boto nos dois. Vamos ver. Mas eu comprei esses dois pra poder botar na decoração da mesa do bolo. E, pessoal, eu procurei... Eu quis pra comprar um vidrinho com álcool. Pra eu poder tá colocando na mesa dos convidados. Porque, gente... Ainda estamos em pandemia, né? E eu achei interessante botar um vidrinho com álcool na mesa dos convidados. Então, eu queria um vidrinho mais em conta, assim. Porque eu ia pôr em todas as mesas, né? Aí, até então, eu não tinha achado o que eu queria. E eu achei esse daqui, ó. Nunca tive isso na minha vida, gente. Aí eu comprei mais... Peguei mais pelo potinho. Eu nem olhei o que era isso daqui. Aí eu peguei mais pelo potinho. Que ia dar pra colocar o álcool. Ia ser do jeito, do tamaninho que eu queria, né? Aí vem essa pulseira aqui, junto, ó. Tem uma aberta aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí eu fui perguntar pra moça o que que era isso, né? Aí, com o vidrinho do álcool, a gente enfia a pontinha aqui e fura. Não sei se fura... Não, tem que furar, eu acho. E é uma pulseira. Que a gente... Isaac! Ficou quieto, a gente tem que chamar, gente. Criança, quando fica quieto, tá aprontando. Aí a gente pega aquele vidrinho e despeja álcool aqui dentro. E anda com essa pulseira aqui, ó. Não é que você quer passar um álcool, você vai dar aperto. Por de contrário. Você aperta e passa o álcool. Cada coisa que eu tô vendo, né, gente? Ganhar dinheiro, se eu puder me... E... Mas isso daqui eu não vou pôr na mesa, não. Aí eu vou postar o vidrinho com o álcool mesmo. Que era o planejado. Aí eu comprei, né? Um tanto desse daqui. Comprei um tanto. Aí veio cada um de uma cor. Mas nós temos o vidrinho mesmo. Não sei o que que eu vou fazer com esse negócio. Então, gente. Enfim. Eu acho que é só... Ah, tem uma coisa que eu vou mostrar aqui também. Que eu ia mostrar lá no Instagram. Lembrando, pra quem não me segue. Se você tá assistindo meu vídeo e que não me segue no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Só você clicar aqui e ir direto na Instagram e seguir, tá? Eu tinha postado lá nos stories que chegou. Deixou o pi, mas me encomenda. Chegou depois que eu já tinha feito vídeo aqui no YouTube. Então, eu não mostrei. E eu fiquei de mostrar lá. E acabou que eu não mostrei isso. Eu comprei. Vou tirar. Porque eu tava aqui atrás segurando a câmera. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Galerinha. Fala aí pra galerinha. Oi, galerinha. Fala oi. Fala oi, galerinha. Galerinha. Gente, ele vai estar com a mesma roupa do vídeo. Porque a gente chegou do centro. Fui hoje de comprar essas coisas. E a gente chegou do centro. E ele chegou dormindo e acordou agora mesmo. Aí eu tinha trocado minha roupa, mas ele chegou dormindo. Então, eu não troquei de roupa dele. E a gente ainda não tomou banho e tá com a mesma roupa aqui. Por isso que ele vai estar com a mesma roupa nos dois vídeos. Gente, eu comprei. Eu mostrei lá no outro vídeo que eu gravei nas comprinhas do Shopee. E... Eu não sei se eu mostrei lá. Mas eu imprimi um papelzinho assim. Pra poder colorir. E eu comprei esse giz de cera pra botar junto nessa colinha surpresa. Com esse desenho pra colorir. Aí eu comprei e veio acho que 30. Porque eu não consegui comprar menos. E 30 caixinhas de giz. Vai sobrar, né? Porque são 20 sacolinhas. Saiu no valor de 24 reais. E alguma coisa que eu não lembro. Então, gente. Acho que foi só. O vídeo foi esse. Por enquanto foram essas as comprinhas. Que eu comprei a mais pro aniversário dele. Se eu comprar mais coisas. Puder gravar. Eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Pro canal, tá? Pra vocês verem e acompanhar. Tudo de pertinho. Espero que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo. Sem deixar o like aí pra mim. E deixar um comentário. Pode deixar um coraçãozinho. Qualquer coisa nos comentários. Que ajuda muito na divulgação do vídeo, tá? Aqui no YouTube. Você curtindo. Você comentando. O YouTube entende que você gosta do meu canal. Você gosta de assistir meus vídeos. E vai estar divulgando os meus vídeos pra mais pessoas. E vai estar te lembrando sempre. Quando chegar vídeo novo, tá? Lembrando. Se você foi inscrito e não ativou o sininho. Ativa o sininho. E pra receber notificação de todos os vídeos, tá? E você que não é inscrito. Se inscreve. Já ativa o sininho aí também. Pessoal, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Trouxe aqui com muito carinho. Pra compartilhar tudo com vocês. Como foi o prometido. E um beijão. Fica com Deus. Obrigado por ter assistido aqui até aqui. Tchau, tchau, pessoal.